Cê não sabe, a gente terminou a tarde Mas acho que não foi tão tarde A noite eu quero esquentar, que maldade O jogo terminou a fase Que você me deixou foi light A noite vai tocar saudade E se você me ligar E se você perguntar Você não vai me achar E eu não quero comparar Mas se você procurar Eu vou ter que te contar E esse rolo ficou no chinelo 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 Cê não sabe, a gente terminou a tarde Mas acho que não foi tão tarde A noite eu quero esquentar, que maldade O jogo terminou a fase Que você me deixou foi light A noite vai tocar saudade E se você me ligar E se você perguntar Você não vai me achar Eu não quero comparar Mas se você procurar Eu vou ter que te contar E esse rolo ficou no chinelo E esse rolo ficou no chinelo E esse rolo ficou no chinelo E esse rolo ficou no chinelo